Eu lhe apertava e olhava se gostou No corpete querendo pular Eu todo chego, salacaste, você a chabel Eu era o inimigo, mas fazia o papel Deu um homem terrível só pra me guardar O que a gente transava era três, quatro cubas Eu era raposa, você era azul E eu querendo seu beijo roubar Por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza Eu vim no baile, na minha vida Eu pedi pra casa, eu ia me levar E ao chegar na tua casa, em frente ao portão No mesmo abraço, meu irmão, tua mão Eu vou te dar um homem terrível, eu vou te dar um homem terrível A CIDADE NO BRASIL